Seja bem-vindo ao meu canal e a galera toda trazendo mais um vídeo de... Hello Negba, isso aí, vamos continuar do lado que a gente tava, né? Vê os últimos vídeos, por favor, cara, é isso que eu tô te pedindo, só isso. Não, vai ter mais uma coisa no meio do vídeo, então assiste o vídeo todo pra você ver se eu vou conseguir terminar essa casa, ou eu não vou fazer nada esse vídeo todo. Vai ver, tem... Eita, pega, eu não quero mais fazer nada. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Pedro, por que você tá fazendo isso? Nem eu sei. A segunda coisa que eu vou fazer, né? Fica aí, pervete, ó. Terceira coisa que eu vou fazer... Não deixa esse negocinho. Terceira coisa que eu vou fazer, né? Fica aí. Mano, eu vou tentar livrar essa casa da conexão. Não é que eu não gosto da conexão, não é só pra zoar a mesma casa. Eita, pega! Que que é o aquele rádio tem de problemas? O que? Tá bom, fecha aí. Cheado, meu boto. Agora, galera, eu vou enfiar esse telefone... Mas pra ninguém me ligar... Pra ninguém me ligar... Vou enfiar ele ali. Vou pegar esse prato aqui e vou atacar ele lá na China. Não, meu vidro! Eu vou pegar essa torradeira pra mim. Eu vou pegar esse bule também. Vou pegar xícaras. Eu vou me mudar dessa casa. Aqui, eu tô bem triste. Não aguento mais esse vizinho chato. Vou trancar tudo aí pra ninguém achar. Vou pegar esse quadro do vizinho aqui espirrando. Vou trocar ele com a jantar escuridão. Tchau, fica aí. Vou deixar as gavetas tudo abertas. Vou ver essa geladeira. Vou pegar esse morro de pimenta aqui, ó. Pra deixar ele aqui. Eita, pega! Não, é pra... Não. Vai pro quartinho da escuridão também. Aí, eu vou pegar isso aqui. Vai pro banheiro. Cara, eu tô fazendo a pior coisa com essa casa. Tipo, eu tô tirando toda a conexão dela, cara. Será que dá pra desligar a internet? A luz. Nossa, pior que dá! Vou tirar a internet. A luz dessa bodega. Vou quebrar todos os vidros. Vou fazer ela ficar toda quebrada. Vou colocar um monte de caixa na entrada. Vou colocar um monte de caixa aqui. Um bule até. Pumpedro, por que tu tá fazendo isso? Nem eu sei, galera. Quando é engraçado tudo, acabou a energia. Vou colocar aquela bodega. Ó, galera. O objetivo é enfiar uma cadeira ali dentro agora. Vai, cadeira. Tchau, fica aí. Vai ficar aí! A cadeira sem sair dali é do Heron Brine. Quero... Essa coisa aí. Vou pegar esse quadrão aqui. Que eu nem sei por que ele tá aqui. Eu não consigo tirar da parede porque as quatro... Quartos não... Por favor, vou pegar isso aqui. Vou tocar lá na China. Vou tocar isso aqui aqui. Galera, é o seguinte. Isso aqui é o... Isso aqui é o relógio do... Ilum... Ilum... Isso aí, cara. Eu não sei falar. É Iluminati. Isso. Boa, lixinho! Vai isso aqui junto com vocês também, ó. Falei que era o do Iluminati? Vai isso! Cara, eu tô todo... Tô com muito medo, sério. Começou a tocar uma música pra mim aqui. Tranca tudinho. Isso. Boa, galera. A minha casa... Aquela casa ali tá de mudança. Quem quer comprar? Não quero namorar. De cara com esse vizinho. Mas beleza, galera. Tá bom, né? De cara. O que será que eu queria? Vai, tá pegando! Umas clothes! Tava eu te vendo umas clothes. Tá bom? Tá bom, né? Tá bom, né? Vou ferrar. Vou colocar até... Isso aqui na minha roda. Cola, normal, né, galera? Bela dica, jogo. Valeu! Não sabia. Peraí, o que que é? O que que é isso, cara? Ah, tá. Tá, bela dica, jogo. Valeu. Eu não sabia. Eu não sabia nem que dia que é hoje. Que dia que é hoje. Vizinho, sai dessa droga. Vizinho! 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 Cadê ele? Bugou? Quê? Tá bom, vai cortar a grama! Me deixa, eu tava cortando sua grama. Vai pegar isso aqui pra mim, tchau! Vou cortar minha grama. Será que você não quer que eu corte sua grama? Vai lá, negócio. Nossa, duvido! Não corta, mas eu vou deixar ele andando por aí. Ô, mas Clio, sai daí! Eita, pega-pregue! Galera, eu vou limpar de novo aqui. Deixa eu passar esse negócio aqui. Isso, vai indo. Cláudio, Cláudio, Cláudio. Cláudio, não sai da sua casa, tá? Nem tô aqui, né? Na moitinha. Vai, Cláudio! Vai, Cláudio! Ah, não, Cláudio! Ah, não, vizinho! O nome dele agora é Cláudio. Onde é que eu tô? Tá bom, Cláudio. Nunca vai mais, velho. Me pegar! Cláudio. Sou cheatado! Cheitado! Ah, toma, cheatado! Cheitado, cheatado! Galera, agora que eu tive uma brilhante ideia. Galera, vocês estão vendo esse cheatado parado aqui? Galera, olha a minha brilhante ideia que eu acabei de fazer. como ele fica ali, paradão, bugadão também. Olha o seu cheatado, fica lá. Ah, não, cheatado ficou lá. Não, não saio de lá, beleza. Mas olha... Cara, devolve minhas caixas. Não! Não, não, vou pegar minhas caixas. Vou pegar essas latas, vou pegar emprestadas essas latas de lixo, ó. Galera, esse carro chato aí nunca mais vai pegar mamute. Não! O pior é que esse carro vai passar e vai destrombolhar o negócio todo. O vizinho tá falando, ah, hoje eu vou ser trancado. Beleza, né? Ó, galera, olha o que que eu vou fazer. Galera, é a brilhante ideia de Pedro Xuxi. Trazer... Tô ajudando o vizinho, ó. Olha como eu sou bonzinho, eu sou o seu... Sou o bonzinho mais... Sou o vizinho mais bonzinho do cara e o cara quer me matar. Agora vou pegar até esse lixo e esfregar na cara dele, isso é de raiva. Vizinho, vem aqui! Surpresinha, trouxe seu lixo pra sua casa. Obrigado, tchau. Beleza, né? Molezinha. Galera, olha como eu vou chitar o vizinho. Vou pegar isso tudo, né? Agora, galera, essa outra... Eu vou pegar mais... Ô, seu... Tá bom, meu amigo, jogou o coelho. Me deixa em paz. E já não traxo ali. Pedro, por que você tá fazendo isso? Mano, eu vou esfregar esse lixo todo na cara do vizinho, quando ele ficar preso. Vizinho, amiguito! Cara, qual é a absoluta chance de eu bugar ele? Cento e noventa e nove mil! Cara, me deixa! Agora, galera... Vocês tão vendo que ele tá chintado, né? Vocês tão vendo que ele ficou bugado, já! Galera... Olha, por que eu tô fazendo isso? Vocês vão entender, cara. Por que eu tô fazendo isso? Por que, Pedro, você tá fazendo isso? Estragando lixo nele. Ele vai se atrasar aqui. Tô fazendo tipo que uma barreira pra ele, não me atrapalhar. Só que não funciona muito bem. Vocês viram que ele chintou um pouco. Ele vai ficar parado um pouco. Vou fazer que ele daqui a pouco me perca. Ó, eu tenho que fazer isso com a cara dele. Ó, e você tem que pegar todos os itens que você conseguir, cara. Joga por aí. Esfrega, joga. Aí, quando você conseguir fugir... Pelo menos, ó, o nicho dele vai tá do lado de fora. Galera, eu sou o vizinho mais bonzinho que ele já teve. Pô, outra ideia de vídeo, galera. Será que eu consigo trepar aquele carro? Você vai ter que limpar tudo isso, ó. Ó, eu não fiz nada. Né, vizinho? Vai limpar, hein? Você vai limpar. Tchau, vizinho. Até mais. Não, vizinho! Tchau, vizinho. Tchau, vizinho. Quê? Uhum. Quer jogar depois aqui? Eu não fumo, meu amor. Eu vou assistir a final de uma série de chefe. E tem que ter um negócio só para... Link. Mas a gente joga... Esse vizinho aqui, consegue... Galera, ele vai fugir, mas... E aqui, então? Tá vendo? Vocês viram aquele carro? Primeiro teste com lata de lixo. Vou inventar o pack. Ó, dá pra ver aqui que ele vai bater. E aí... E aí... E aí... O carro dele vai ficar sujo do vizinho, né? O vizinho... Fez essa sujeira, né? Eu só estou colocando ela na rua. Nelson, o vizinho que fez essa... E mandou aquela carta para mim, de solidariedade de amizade. Agora, eu estou aqui, ó. Estou fazendo uma bagunça. Por que, Pedro? Você está fazendo isso? O novo, eu comecei o querido. Porque eu não gosto dele. Galera, essa arma tem algum lugar da lua. Dessa casa. Galera, eu vou pegar lixo. Vou pegar isso. Se o caudinho vai passar de rasteira, cara. É um cara tão triste. Será que ele não vai passar agora só porque eu coloquei isso? Olha ele lá no fundo! Ainda! Então, galera, eu acho que eu sei de quem aquele carro ali sabe de quem era. Só pode ser sabe de quem? Do vizinho. Por que? Você sabe que a mulher do vizinho morreu. E agora, galera? E aquele carro vocês viram que dirige muito mal. Meio em zag-zag. Mano, mas, tipo... O vizinho, aquele carro podia ser um carro antigo do vizinho. Que o vizinho tinha naquela época, né? Aí, você me perguntou. Então, por que ele pegou esse carro? Por que? Talvez aquele carro tinha... Era muito caro pra ele pagar, né? Porque ele bateu. A mulher dele até morreu. Vocês estão vendo aquilo voando? Viram? Que tava meio em zig-zag o carro. Então, é do... Pode talvez ser do vizinho. Por que pode ser talvez do vizinho? Porque a mulher do vizinho morreu. A filha do vizinho também morreu. Tudo menina, cara. Tem que ser, né? É o mundo. Bom, é esse jogo, né? Aí, vem tudo isso. Essas teorias. Galera, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem outro vídeo, deixe o like. Mande nos comentários. Põe pros seus amigos se inscreverem. E vamos dar um tchau pro vizinho aqui, galera. Vizinho! Vizinho! Fui de casa! Bom, menino! Fala! Vizinho! Vizinho!